Pronto aí Andrezão, eu nem vou botar GPS não, eu tô ligando onde você mora Vamos passar por trás aqui que eu já conheço melhor ali Então galera, beleza? Tô aqui com o André, Andrade na garupa Ele vai deixar a moto dele aqui em casa por duas semanas que ele tá indo pro Brasil E agora eu tô levando ele lá pra casa dele Eu falei pra ele vir cá trazer a moto dele, deixar aqui em casa aqui que eu ia levar ele na casa dele Agora são 10 pras 10 da noite, acabei de chegar do serviço Eu falei pra ele que eu ia ligar pra ele na hora que eu estivesse saindo do serviço Eu saí ele lá 9 horas Aí ele chegou junto comigo aqui em casa aqui Guardamos a motinha dele lá na garagem Pôs a capa nela porque na garagem coberta não tem espaço Aí ele trouxe a capa dele que ela normalmente fica na rua, tá ligando? Então ele tem a capinha lá de boa E é isso aí André Andrade, ele é de Governador Valadares Vai passar umas férias aí no Brasil Quatro anos que não vai no Brasil, né mano? O cara tá com coração a mil Olha aí galera, o GPS ficou da hora, né mano? Você liga a chave da moto aqui Ele já liga, você desliga, ele desliga Aí ele vai mostrando, não fala o nome da rua que você tá, ó É legal E aí Andrezão É nós que voa, cachorreira Andar na moral Hoje andamos 300 milhas no trabalho Andamos pra caramba Fizemos uma viagem pra Oxford Na verdade fizemos três coletas lá em Oxford Fomos em Olds Eu esqueci o nome lá da cidade, lá pra lá de Oxford Dando essa chicadinha com o André aqui na garupa André, André André Diz quem pilota moto não gosta de andar na garupa, né mano? Ah mano Eu não importo, velho Tá na companhia sua, tá fudendo Ah, para, mano Tá louco, rapaz Ó Eu vou falar pra você Domingo agora Nós fomos fazer o churrasco lá em casa lá Foi eu e o Júnior, meu amigo, né? O Spagnol Ele tem um cafezinho lá em Epson, lá Nós fomos lá no açougue, lá De manhã Comprar as coisinhas O carvão, as carnes, os bagulhos E tipo, tava lotado, né? De coisa na caixa E essa caixa aqui, vocês já viram aí Ela tá muito pra trás E meu amigo também Ele é grandão, tá ligado? Ele é pesadão E eu sou maneiro, velho Sou pequenininho e tal Meu, tava super peso atrás aí da moto Nós fomos sair lá do açougue do brasileiro lá Cara Nós não caiu de sorte, pessoal A moto empinou a roda assim De lado Nós fomos sair fazendo a curva assim, ó Pra pegar a estrada A moto saiu de lado Meu amigo bateu o pé no chão assim Eu também bati E nós tentamos acertar Mas ela encostou a roda na frente no chão Tava perto de um carro Que tava estacionado assim E daí Graças a Deus Nós não caímos, entendeu? Mas foi por Deus mesmo Então é perigoso demais, cara Você é louco Agora eu vou comprar uma caixa dela Original E ela vai ficar mais certinha Aqui, não vai ficar esse caixão aqui atrás Entendeu? Mas é isso aí, hein O Andrezão de Governador Valadares Minas Gerais Ele vai pro Goiás também Fala, Andrezão Mano um alô aí E aí, galera Quero agradecer a todo mundo aí do meu canal Que foi lá conhecer o canal do André Nós fizemos um vídeo junto lá em casa lá E ele falou que entrou bastante gente Valeu aí, André Andrade O canalzinho aí Ele tá fazendo um videozinho aqui na garupa Aqui, depois vocês vão lá assistir Quem não conhece o canal dele lá É nice que voa, galera Amanhã eu vou tentar fazer o vídeo Do dia inteiro de trabalho Mas hoje em dia Hoje é mesmo só Fazendo esse videozinho aqui Pra registrar esse momento aqui Parceragem aí, né Amiga e amigo, velho Nós somos aí Um a mão lava a outra, né Eu ajudo os amigos Os amigos me ajudam Assim Sempre que dá É um ajudando o outro Rolêzinho noturno Região aqui é de Luxa, né Aqui é onde eu moro Só que aí nós vamos cortando vários outros bairros aqui Até chegar na casa do André O André mora mais ou menos uns 20 minutinhos daqui de casa É isso aí então, galera Eu vou finalizar o vídeo aqui Só mesmo pra registrar esse momento Beleza McDonald's tá lotado Ontem eu coloquei lá o protetor do radiador na moto O André me ajudou também Da hora Mas é isso aí, rapaziada Um forte abraço aí Valeu Até o próximo vídeo Dá um tchau aí, Andrézão Dá um tchau aí É nóis É nóis Fui